Bom dia pessoal, hoje é dia 15 de abril de 2018, eu estou aqui no trecho da praia das crecheiras, que está fazendo um ano que um açude arrombou, e levou esse trechinho de estrada aqui nesse trecho da praia e no outro lá na frente que eu vou mostrar depois. O que é que acontece? Em um ano, o governo do estado não conseguiu resolver essa situação. Está aqui a parte de estrada, voltaram o grade da estrada para o grade normal, ok? Mas não conseguiram asfaltar, parece que asfalto é uma coisa muito distante daqui. E já começaram as erosões devido à chuva e do jeito que está aqui, mais um tempinho de chuva vai se acabar. Parabéns a esse governo maravilhoso, Camilo, que tem todo um conchavo em torno dele, de torná-lo governador novamente. Eu sou contra, não só por isso, porque aqui é muito menos do que um frete de um jatinho para ir ver um condenado Lula lá em Curitiba, onde foram barrados. Mas vamos para frente, eu vou mostrar o outro trecho daqui a pouco.